Olá a todos, neste vídeo há várias imagens que foram feitas durante passeios que fiz em julho de 2021 por algumas áreas históricas localizadas em Recife, capital do estado de Pernambuco. Vários locais que visitei são igrejas. A primeira igreja que vi foi a Igreja do Divino Espírito Santo do Recife, localizada no bairro de Santo Antônio, na cidade do Recife. Por ser consagrada a Nossa Senhora do Ó, essa igreja é também conhecida por Igreja de Nossa Senhora do Ó. Em 1642, foi erigida nesse local a Igreja Calvinista dos Franceses do Recife, que aí permaneceu até 1654. Algumas décadas depois, entre os anos 1686 e 1690, foi edificado no mesmo lugar o Colégio Jesuítico do Recife. Atualmente, como vocês podem ver através das imagens, funciona nesse lugar a Igreja do Divino Espírito Santo do Recife, templo construído sobre a Igreja Calvinista dos Franceses do Recife. O templo pertence à Venerável Irmandade do Divino Espírito Santo do Recife. Segundo um texto que encontrei no site Wikipédia, abre aspas, a Igreja do Divino Espírito Santo testemunhou fatos marcantes da história do Recife. Entre eles, a visita do Imperador Dom Pedro II, em 1859, a processão de penitência durante a epidemia de peste, em 1860, a festa abolicionista com celebração de missa, promovida pela Sociedade Patriótica Baiana 2 de Julho, em 2 de julho de 1870. A recepção a bispos e a cerimônia fúnebre de Joaquim Nabuco, em 18 de abril de 1910. Fecha aspas. Esta é a Igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos. De acordo com minhas pesquisas, em 1694, no lugar onde se localiza essa igreja, havia um templo simples dedicado à Nossa Senhora do Livramento. No começo da segunda década do século XVIII, várias obras foram feitas no templo, que passaram a ser a Igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos. O frontispício foi construído, os altares foram concluídos e as talhas foram colocadas ali. Elas foram obras do artista João da Costa Furtado, que as produziu entre os anos 1715 e 1717. No ano de 1830, a Irmandade de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos optou por derrubar o templo com o intuito de aumentar o tamanho dele. O templo foi denominado Igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos, porque a Irmandade que a construiu era a devolta de Nossa Senhora do Livramento, uma das muitas devoções à Virgem Maria existentes. A terceira igreja a ser visitada em Meus Passeios foi a Concatedral de São Pedro dos Clérigos, mais conhecida como Igreja de São Pedro dos Clérigos. Em 1700, foi criada uma Irmandade chamada Irmandade de São Pedro dos Clérigos. Passaram-se quase duas décadas e, então, essa Irmandade adquiriu um terreno no bairro de Santo Antônio com o objetivo de erigir uma igreja. A edificação desse templo começou no mês de maio de 1728. No ano seguinte, estavam concluídos o consistório, a capela-mor e a sacristia. No entanto, a igreja e a parte principal da fachada foram finalizadas em 1759. Um dos trechos de um texto encontrado no site Wikipédia a respeito desse templo comenta sobre a sua estrutura. Abre aspas. A sua estrutura é incomumente verticalizada, com monumental portada de rico trabalho em cantaria. No corpo central, além da portada, vemos uma janela em meio arco abatido, com balaústres e adornos em cantaria que se unem à portada, e acima um frontispício ornamentado com volutas, pináculos e uma cruz, além da imagem de São Pedro no nicho do tímpano. Os cunhais são de pedras regulares. As torres possuem janelas que se abrem internamente para o couro, emalduradas por balaústres e ornamentação de cantaria. Acima destas e abaixo do cornejamento reto, há uma janela menor de verga reta em cada torre, com sobreverga curva. As janelas cineiras apresentam um desenho em arco pleno, e o coroamento das torres é feito por uma balaustrada, pináculos e cúpula de arestas sobre base prismática. A porta principal é pesada, feita em madeira jacarã da mármore, e ornamentada com almofadas trabalhadas. Fecha aspas. Um dos importantes nomes da chamada música colonial brasileira, trabalhou ali como mestre de capela. Refiro-me ao pernambucano Luiz Álvares Pinto. Passemos agora a falar sobre a Igreja do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, situada no bairro de Santo Antônio, e considerada como sendo uma das mais importantes no que se refere à arquitetura barroca do Brasil. Um século após a expulsão dos holandeses do estado de Pernambuco, resultado de diversos conflitos entre pernambucanos e holandeses, período conhecido como restauração pernambucana, o terreno onde se localiza a Igreja do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio foi comprado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. O ano da compra do terreno era 1752. A edificação da igreja terminou no ano de 1790. No mesmo site, onde citei um trecho de um texto que falava a respeito da igreja que mencionei anteriormente, é encontrado um texto falando sobre a Igreja do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio. Destaco aqui um trecho sobre o altar mor dessa igreja. Abre aspas. O grande destaque na decoração interna é a Capela Mor, com um altar de luxuriante talha rococó em estilo escalonado, como um trono para o Crucificado e o Santíssimo Sacramento no topo, ladeados por nichos contendo as imagens de Santo Antônio e São Sebastião, tendo abaixo o sacrário para o Santíssimo Sacramento, além de painéis pintados nas paredes laterais e imobiliário esculpido. Fecha aspas. As estátuas também foram esculpidas no estilo barroco, mas os altares laterais da nave foram produzidos em estilo neoclássico. Assim como a estatuária, a fachada dessa igreja é de estilo barroco. Suas portas são de madeira trabalhada em entalhes que eram muito comuns no estilo mencionado. da Igreja do Santíssimo Sacramento, O Convento de Santo Antônio foi até um conjunto arquitetônico muito conhecido no centro do Recife, um lugar onde estão a Basílica e o Convento de Nossa Senhora do Carmo. Este local pertence à Ordem Carmelita. Na Basílica de Nossa Senhora do Carmo está a torre barroca mais elevada do país. Ela possui 50 metros de altura. Quando entramos dentro do templo, é impossível não nos impressionarmos com a elaborada decoração feita em talha dourada e com as estátuas. Há ali um retábulo fenomenal que apresenta imagens de Nossa Senhora do Carmo e de Elias e Eliseu, profetas mencionados no Antigo Testamento da Bíblia. Destaco aqui a fotografia que fiz do teto da Capela Morro, no qual é retratado o momento em que o profeta foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Esse momento é descrito na Bíblia, no 2º Livro dos Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Abre aspas. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que é um carro de fogo, com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Fecha aspas. A construção do convento de Nossa Senhora do Carmo é posterior ao ano de 1643. Antes do convento, havia ali um hospício com capela. No ano de 1665, iniciou-se a construção da igreja. Demorou um longo tempo para que ela fosse terminada. Por exemplo, a edificação do convento teve fim em 1730. 1742 foi o ano em que a nave da igreja foi finalizada. Ou seja, esse lugar levou várias décadas para ficar pronto. Em 1938, a basílica e o convento de Nossa Senhora do Carmo foram tombados pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E até hoje, essas construções conservam o seu estilo barroco. Durante minha caminhada pelo Recife Antigo, passei pela Ponte da Boa Vista, a Ponte do Imperador. Localizada sobre o rio Capibaribe, a Ponte do Imperador faz a conexão entre a Rua Nova, no bairro de Santo Antônio, e a Rua da Imperatriz, Tereza Cristina, que fica no bairro da Boa Vista. Sua construção se deu em 1640 por ordem de Maurício de Nassau, durando cerca de dois meses e meio, e sua estrutura original era toda em madeira. Nos séculos seguintes, essa ponte foi reconstruída algumas vezes. Durante enchentes do rio Capibaribe, em 1965 e 1966, a Ponte do Imperador foi parcialmente destruída, sendo restaurada em 1967. No processo de restauro, a ponte perdeu suas antigas características, sendo tardiamente embargada pelo IFAM. O que chama nossa atenção nessa ponte são as suas quatro pilastras, situadas nos dois extremos dela. Cada uma das quatro pilastras possui um brasão imperial na parte mais alta. Nelas, há uma série de datas e dísticos resumindo a história do estado de Pernambuco e do Brasil. Nossa próxima parada foi a Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção do Recife, situada no bairro de Santo Antônio. Atualmente, este é um local onde se comercializa itens artesanais. No século XIX, tempo em que era a Casa de Detenção do Recife, este local foi o maior presídio do Brasil. A construção da prisão foi iniciada em 1850, sendo inaugurada cinco anos depois, em abril de 1855. Seu prédio foi edificado em estilo classicista imperial e tem formato de cruz. Suas celas foram ordenadas em alas, facilitando a vigilância do lugar. De acordo com o texto no site www.ipatrimonio.org, o projeto original do edifício de 5 mil metros quadrados é de autoria do engenheiro José Mamede Alves Ferreira, que obedeceu aos padrões tradicionais de segurança das penitenciárias vigentes na época. Sua planta cruciforme permitia a concentração de guardas nos fundos do bloco de administração, sobre um balcão que avança sobre o salão central, para assim vigiar todas as celas, situadas nos três pavimentos dos três blocos radiais. Os chamados raios, sul, leste e oeste, são construções de alvenaria, com três ordens de celas de ambos os lados, servidas por estreitas passarelas de madeira, apoiadas sobre cachorros de ferro fundido. A cúpula hexagonal marca o encontro dos quatro blocos. Demolida numa das alterações que o monumento sofreu, foi reconstruída em alumínio entre 1974 e 1977. O edifício atualmente funciona como Casa da Cultura de Pernambuco, abrigando relevante mostra de arte popular. Fecha aspas. A casa de detenção do Recife foi ativa por quase 120 anos. Sua desativação ocorreu em 1973, e os presidiários que ali estavam foram encaminhados para o presídio agrícola de Itamaracá. O responsável pela ideia de transformar esse lugar em um centro cultural foi o artista plástico brasileiro Francisco Brenan. ILOứa na escola de 1999. Aiscarada na escola de Cева de Pernambuco, cumprir de parle嬉s 상át веч the Indeed Cực R syndrome objetue da Checlubē mas é o ando magro porque é o ando magro. O réfl Ridge Aque stick Falemos um pouco agora a respeito da última construção histórica a ser comentada neste vídeo. Uma igreja construída em estilo barroco chamada Igreja de Nossa Senhora da Assunção, também chamada de Igreja das Fronteiras, situada na Rua das Fronteiras, no bairro da Boa Vista. Na época da invasão dos holandeses, houve uma série de batalhas contra eles. Um oficial negro chamado Henrique Dias, cujo esforço foi notável durante a Batalha dos Montes Guararapes, derrotou os flamengos por diversas vezes com sua tropa de homens negros. Após reída a batalha contra os flamengos, Henrique Dias e seus homens saíram vitoriosos. Por acreditar que a Nossa Senhora da Assunção o havia protegido na batalha, ele resolveu mandar erigir uma pequena capela dedicada a ela, para a qual também esperava poder um dia erguer um templo maior. Em 1748, terminava a construção de uma nova igreja naquele lugar. Era essa a igreja que você vê, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, ou Igreja das Fronteiras. Num texto publicado no site pesquisaescolar.fundage.gov.br, é dito que, abre aspas, somente em 1748 são concluídos os trabalhos da construção de uma nova igreja, em substituição à antiga capelinha, de acordo com a solicitação do Regimento de Henrique Dias, ou Regimento dos Henriques, para cumprir uma promessa feita pelo falecido governador negro. Nesse tempo, contudo, durante décadas, a administração era feita somente por pessoas negras. O mesmo caso em relação à sua frequência. Quando o entusiasmo pela fundação da igreja se esgotou, ela caiu no ostracismo, passando a ser administrada por irmandades estrangeiras e pelas irmãs de caridade de um colégio das proximidades. Os atos religiosos continuam sendo celebrados. É isso pessoal, até o próximo vídeo, tchau tchau.